Oi gente, tudo bom com vocês? Bom dia! Gente, seguinte, eu não sei porque eu falei bom dia Você pode estar assistindo esse vídeo de tarde, de noite, enfim Bom dia, boa tarde ou boa noite Pessoal, o seguinte, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês em relação a estrias Isso normalmente incomoda muito nós mulheres Porém, é meio que uma coisa inevitável Tem pessoas que se incomodam bastante Então hoje eu vim trazer alguns truques, algumas dicas pra vocês De como que você pode amenizar isso em casa Então eu realmente espero que vocês gostem do vídeo de hoje Se a pessoa que tá do seu lado, ou se seu namorado, seus amigos se incomodam com isso Manda essa pessoa, carpe o trecho, gente, de verdade Você é linda da forma que você é Mas como isso às vezes afeta a nossa autoestima Eu vim ajudar vocês com isso, tá bom? Nesse vídeo bater 7 mil likes eu posso trazer a parte 2 Com outros truques em relação a estrias e celulite Mas eu só vou trazer se você clicar no gostei Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E eu também peço pra vocês me seguirem lá no Instagram Porque eu sempre estou papiando com vocês lá no Instagram Seja nos directs, nos stories, mandando áudio pra vocês Adoro Então qualquer coisa vocês me acham lá no Instagram Mas gente, é isso Agora sem mais enrolação Bora conferir esses truques Que você pode fazer em casa de forma bem fácil Pra diminuir as suas estrias Então, bora lá Tá gente, bora começar Vou falar pra vocês um pouquinho do que é estria Gente, é o seguinte Estria Quando eu era pequena eu me confundia muito estria com celulite Eu ainda quero fazer um vídeo de celulite pra vocês Se vocês querem um vídeo de celulite Bora comentar aqui embaixo e clicar no gostei Porque, sei lá, na próxima semana eu posso trazer um vídeo de celulite pra vocês Gente, seguinte Estria Falando de um modo bem fácil de vocês entenderem É quando a pele puxa, puxa, puxa tanto Que ela meio que se rompe, sabe E começa a formar meio que umas esticadas na pele Eu tô mostrando aí pra vocês uma foto Do que é estria E é o seguinte Normalmente, quando a pele dá esses puxões A estria fica bem avermelhada No começo E daí depois ela fica meio roxa E daí depois ela fica branquinha A minha mãe mesmo que falou isso Quando a estria ainda tá vermelha Ou seja, quando ela ainda tá bem no comecinho Ainda dá pra salvar Porém, depois que ela fica branquinha Fica muito mais difícil Então, assim Eu vou dar uma dica pra vocês Em relação às estrias vermelhas nesse vídeo E um pouco em relação às brancas Porém, gente É o seguinte Em relação a tudo isso que eu tô falando pra vocês Em relação às estrias Ou até mesmo um dia Se vocês ouvirem falar de celulite Eu acredito que qualquer coisa na vida Se teu cabelo tá ressecado Se você quer recuperar ele Whatever, gente Você precisa se empenhar Você precisa fazer aquilo de verdade Tudo que eu vou falar pra vocês nesse vídeo Vocês têm que ir fazendo Quase todos os dias Fazer no mínimo Três vezes por semana E fazendo tudo isso Que eu vou falar pra vocês Porque se você fizer uma Ou duas vezes Assim, não vai dar resultado Você precisa se empenhar Pra aquilo de verdade acontecer Então, bora tacar-lhe pau Nessas dicas que eu vou dar pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão ver Com os dias amenizando Para começo de conversa, gente Quando você tá com aquela estria, né Pode ser ou a vermelha Ou a branca Primeiro a gente vai começar esfoliando a pele Esfoliar a pele é algo excelente E as estrias ali Bem naquela região que saiu a estria É bom pra gente passar alguma coisa depois Então você vai pegar um esfoliante Que tem aí na sua casa E você pode passar normalmente Ou se você não tiver esfoliante Eu vou dar uma dica pra vocês agora Bem legal Do que você pode fazer Você pode pegar um hidratante corporal De preferência, gente Um hidratante corporal bom Não pega esses muitos jaguara Não pega esses muitos vagabundinhos, não Pega um hidratante corporal super bom Que tem aí na tua casa E nesse hidratante corporal Você vai colocar uma colher de açúcar Ou, se você preferir Você pode colocar com café É você que decide Coloca uma colher de café Nessa misturinha E eu mexo E depois eu vou passar ali Naquela região Que tem as estrias Gente, seguinte Eu recomendo vocês fazerem isso no banho Porque misturinha com café Hidratante Vai fazer uma lambuzeira Vai fazer uma sujeirada Então eu recomendo que você entre no banho Tome o seu banho Normalmente E daí você pode passar Essa misturinha que eu tô falando agora pra vocês No corpo todo Porque vai ser ótimo Vai ser excelente O corpo todo também Precisa de esfoliação corporal sempre Porém, você vai se concentrar Nas regiões que você mais tem estria Quero que vocês comentem aqui embaixo Qual região vocês mais tem estria, gente Eu só tenho estrias Em duas regiões Que é na parte de dentro da perna Sabe? Na coxa Eu tenho estrias ali Que é na parte de dentro da coxa Eu acho que Quando eu tava na adolescência Do nada Minha coxa aumentou muito, sabe? Eu tenho aqui no peito, gente Eu me lembro na minha adolescência Quando eu comecei a criar boobs Meus peitos um dia assim Eles estouraram E olha Bem nessa região aqui, ó Bem onde eu tô mostrando pra vocês Aqui dentro do peito Saiu um monte de estrias E eu me lembro Que elas ficaram vermelhas No começo Só que eu pensei Ai que se dane E um dia elas ficaram Branca, gente E daí quando fica branca Meio que não tem muito mais o que fazer Então hoje eu tenho um pouco de estria Aqui no peito Quero que vocês comentem aqui embaixo Qual que região que vocês têm Normalmente as mulheres Tem mais na bunda, né? E na parte de fora da coxa Gente, então é isso Você vai pegar esse cremezinho, né? Com café ou com açúcar Que eu falei pra vocês E no meu caso, né? Que é o peito Você vai começar a passar ali De forma Assim, ó Fazendo círculo, sabe? Vai aplicar bem na região Que tem estrias Fazendo Circulozinhos ali Até a região ficar um pouquinho vermelha As dicas que eu tenho pra vocês Gente, é o seguinte Tem muitas pomadas hoje em dia Que são ótimas Para diversos tipos de coisa Uma delas é o Bepantol Derma Pode ser Bepantol Derma Normal Pode ser aquele que usa Em assadura de bebê Whatever Gente, Bepantol Derma É simplesmente ótimo Tanto pro cabelo Quanto pro lábio Normalmente ele costuma ser ótimo Pra tudo Em relação a outras pomadas Eu indico pomadas também Em relação a cicatriz E a tatuagem, gente Eu tenho muitas cicatrizes Aqui no braço E daí esses dias Eu fui Me consultar E o médico Me indicou Essa pomada aqui Que é acetato De deixametasona É assim que fala Essa pomada aqui, ó Eu paguei 10 reais nela Na farmácia Foi super baratinho E ele me indicou Essa pomada aqui Pra cicatrizes O que é ótimo Pra estria Já vi mulheres Usando cicatricure Eu acho que é assim que fala Cicatricure Cicatricure Já vi pessoas Usando essa pomada E elas também Falando que funciona Em relação a estrias Então acho que Se você tá disposta A tentar todas as formas De se livrar de estrias Eu acho que Esse também é um bom método Outra coisa ótima Pra estrias Gente, eu pesquisei muito O assunto desse vídeo Enquanto eu tava fazendo o roteiro Pesquisei muito Sobre o assunto De estrias E o que quase todas as pessoas Indicam é Óleo de amêndoas Óleo de amêndoas Você também encontra Em farmácias Ou em lojas De produtos naturais Óleo de amêndoas É ótimo Pra estrias Depois que você faz Toda essa esfoliação Você passa O óleo de amêndoas Também fazendo Movimentos circulares E dizem que Depois de um tempo Que você faz isso Com frequência O óleo de amêndoas Ele também diminui Bastante as estrias Então se você já tem Na sua casa Ou você tem interesse Em diminuir as estrias Você pode comprar Óleo de amêndoas Porque dizem que Ele é milagroso Pra estria Outra coisa que eu ouvi dizer Gente Mas isso daí É só uma teoria Pra algumas pessoas Funcionou E pra outras Elas não viram diferença Então eu acredito Que vai de você testar É azeite de cozinha Ou óleo de oliva Você pega esse azeite de cozinha Ou óleo de oliva E você também passa Na região que você tem estrias Algumas pessoas falaram Que com o tempo Elas conseguiram ver Sim diferença Elas viram Que as estrias Elas diminuíram Então eu acredito Que também é algo Bem bacana De se testar Outro queridinho De nós mulheres Que salva o nosso cabelo E também pode salvar Nossa pele É óleo de coco Algumas pessoas Também passam Nas estrias Óleo de coco E vem sim Resultado Ou gente Melhor ainda Pega um hidratante Corporal super bom Cheio de vitaminas Esse tipo de coisa E também colocam Dentro desse Desse hidratante corporal Um pouco Do óleo de coco E daí passam No corpo Outra coisa ótima É o seguinte Sabe aquele Aloe vera Que normalmente No verão A gente usa Depois que a gente Se queima muito Falam também Que aloe vera É ótimo Para estrias Gente Falando em sol Evita tomar sol Bem nessa região Das estrias Estrias não costumam Gostar de sol Então evita E é o seguinte Você vai pegar Esse aloe vera Que é um cremezinho Bem É um gelzinho Meio verde E você também Vai passar Nessas regiões Que tem estria Falam que a aloe vera É ótimo Então se você tem Na sua casa Eu acredito Que vale a pena Testar Pessoal Seguinte Eu vou ser muito Sincera com vocês Tudo isso Que eu estou falando Para vocês agora Eu não Sei Eu estou falando De verdade Eu não sei Ser aconselhado Para grávidas De verdade Gente Então assim Se você está assistindo Esse vídeo E você está grávida Se você é gestante Eu indico Que você pergunte Para o seu médico Se é aconselhável Fazer algumas das coisas Que eu falei Nesse vídeo Eu prefiro Não me comprometer De forma alguma Eu não vou olhar Para vocês agora E falar Passe isso 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 No seu corpo Para se livrar Das estrias Sendo que você é gestante Pode dar algum problema Deus me livre Fazer isso Gente É como eu falei Para vocês No começo Do vídeo 80% Das mulheres Do Brasil Tem estrias Então assim Gente É algo Que já é natural De nós mulheres Normalmente Termos Não fica encucada Com isso A gente tem que gostar Do nosso corpo Da forma Como a gente é Se o teu namorado Se teu ficante Se teu crush Não gosta Das estrias Querida Manda esse cara Para PQP Sério Eu acredito Que claro Se isso diminui A sua autoestima Tem que buscar Outros recursos Você pode buscar Um profissional Para tentar Amenizar Esse tipo de coisa Porém É algo natural De nós mulheres Termos estrias Então não fica Muito encucada Com isso E é isso A gente é linda Do jeito que a gente é Mas essas foram Algumas dicas Caso você realmente Se incomode com isso E queira diminuir Gente É isso O vídeo de hoje Foi esse Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece do like Porque eu só vou trazer A parte 2 Se esse vídeo aqui Bater 7 mil likes Clica no gostei E não se esquece De se inscrever aqui embaixo Eu estou esperando vocês Lá no Instagram Tá bom gente Meu beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau